Negada, hoje vim fazer a participação da série The Walking Agreste. Ei bichinha, cadê tua mãe? Ai meu Deus, vi que sem mãe conhece. Ahi, essa ai tem a cabeça dura viu. Corre negrava! Olha aqui negado, se liga na arma para matar o zumbi. Isso aqui é um pedaço de pau né, com o que? Câmara ai. Agora um detalhe importante que o homem disse viu. Aí você entende dos Youtube da cinematografia do mundo. Cinematografia. 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 Cinematografia do mundo. Enfim negado, isso aqui eu quero explicar porque tem esse negócio vermelho aqui na ponta. Porque se não tiver nenhuma arma o Youtube barra. Isso aqui significa que a arma é artificial, estando em qualquer canal de televisão ou no Youtube. Aí significa que a arma é artificial. Olha ai, ainda bem que tu falou, porque eu jurava que era uma arma de verdade. Quando eu vi aqui os pedaço de pau. Vamos caçar águas vivas, vamos lá Patrick. É zumbi não? Como seria o Bob Esponja atrás do zumbi? Vamos caçar águas vivas. Olha ai gente como o mundo é avançado hoje em dia o zumbi. Olha o tamanho do... Isso é um celular com o nome de um tablet né? Olha ai ó. É um espelho. Tá usando espelho né? Olha eu aqui rapaz. Pode se ajeitar ai sua maquiagem. Pode ajeitar sua maquiagem ai. Tá meio borrada a maquiagem. Rapaz ó. Essa blusa tá na moda viu? Hoje em dia né? Rasgada essa coisa. Já viu um zumbi tão sexo olha. Olha ai rapaz. Lapa de coxa rapaz. Olha ai. Lá vem ela gente. Ela aqui ó. Que é a escritora, a diretora, a merendeira. Da série deu ao que agresti. E ai muita dificuldade? Rapaz. Demais. Eu tô me arrepentendo já. Tô vendo ai. Tá com a cara toda machucada já. De tanto se meter no meio do mar. É muito foguete Diego. É muito foguete viu? Tem uns meninos que aparecem. Quem é esse menino aqui? Quem é? Apareceu ai. Bota ele ai no meio ai. Pessoal boa tarde. Olha quem tá aqui gravando comigo. Diego Jovino do Suricato Ceboso. Tu que mano? Tu que mano? Manda um beijo aqui pessoal do Facebook. Se liga no estilo do cara hein. Se liga no estilo do cara. Olha ai. Oi. Onde é que você comprou essa roupa ai? Aqui? É. Essa aqui foi o que eu mandei fazer. E é? Quem foi que te vestiu? Foi tua mãe foi? A mãe sempre me vestiu assim com essa gravatinha. Cabelo penteado. Usava os seus pensolos também. Mas quando eu era adolescente. E ai qual é teu nome? Galhada. Olha aqui gente esse zumbi ó. É o antigo. Olha ai. Agora vai. O zumbi vai ser o mais. De botar mais medo. Vai. Vai. Oh meu na senhora. O povo é bem de graça. Boa tarde pessoal. Esse aqui é o zumbi mais tímido até agora. Tá só na delha ali. Mas tiver uma oportunidade né. Tá comendo uma carnezinha ai de gente. Com certeza. E ai esse aqui tá só chorando. Por causa dos cabelos. Por causa dos cabelos. Os cabelos. Falta de piaçaba dela. Chique performance hein. Fiquei até com medo aqui. Quem tá chegando aqui agora é o nosso grande artista. Bolachinha. Os fãs chegando ai. Os fãs chegando ai. Os fãs chegando ai já. Olha ai. O bom gente é que você dá gangue do bolachinha. A gente vai roubar um negócio ai. Vai ser muito louco. Minha arma. Isso aqui é minha arma? Vai ser um dos que vai atirar. É pistoleiro minha menina. Aqui é sapiranga cumpadi. A gravação aqui do The Walking Grash negada. Do The Walking Grash. É aqui nos Estados Unidos. A gente viajou. A Dinara trouxe todo o elenco para os Estados Unidos. Para gravar o The Walking Grash. Nós estamos com o nome daquele parque dos Estados Unidos. Parque de Cocó. The Cocó. Parque de Cocó. Aqui as placas estão em português. Porque vai mudando automaticamente de acordo com a nacionalidade. Exatamente. É algo bem chique mesmo. Ixi, já mudou. Muita gente chama aqui de Parque do Cocó né. Quem não conhece essa que tá ai na frente é a Joelma ó. Tá ali ó. É Calipro. Do Calipro. E aqui todo o elenco negado ó. Todo mundo com salário em dia receber o cachê. Vamos lá gravar. São todos os artistas renomados. Já participou de vários filmes foi não? Pura. Diz aí o filme que tu participou aqui. Rapaz, rapaz, se perdeu um bocado de filme. Rapaz, se perdeu um bocado de filme. Rapaz, se perdeu perdidos em alto mar. Esse é bom. Esse é bom. Também teve o 2 que era poeira em alto mar. E cada um vai ganhar um pedaço. Mas um pedaço maior é o meu. Vai. Fala aqui pra eles. Vai. Silêncio. 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 Olha pessoal. Tá aqui a coisa que é o pessoal lá ó. Desabestado. Agora aquele cabelo de baterraba vai me empagar. Vai. Pra não dar o seu meio que a perda. Não é não pessoal? É assim. Idiota. Ei, senta aí pra vocês comerem a rapadura. Vai. 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 Ó. Ó. Tá freio. Tem que ser de lá pra cá né. Pode ser de lá pra cá. Não. Vocês não. Bate de lá pra cá pra não pegar o sol hein que deu. De lá pra cá pra não pegar o sol. Tá aqui ó. Daleu a pena gente gravar o The Walking A Grace. Ainda ganhou uma rapadura de brigo no final hein. Encerramos as gravações negada. assistam aí, eu vou deixar o link do vídeo no canal e se inscreva nesse canal, deixa o like que é sempre importante, deixa o like deixa o like aí é, e comer na tapioquinha na gravação você foi assistir você deu o seu like, viu coloca lá um joinha gostei, vai dar certo não esquece fazer a campanha a campanha do devolver o celular do cumpadi é mesmo, negado você, bolachinha, perdeu o celular dele, já falei vou falar de novo, reforçar se achar o celular do bolachinha, devolva, negado é o trabalho do homem, o homem precisa desse celular ferramenta de trabalho, né tem tudo, tem os lutes dele tem foto de família tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp tem tudo você pode ligar aí pro celular na seção 803-06-33 ixi, aí todo mundo ligar pra tubulagem aqui, viu não diga seu número não então é isso, negado tchau valeu a riega, essa aí tem a cabeça dura, viu